O momento realmente é de muita dor, o que você pode destacar, que mensagem, que última mensagem você pode destacar dessa convivência que foi intensa realmente com o vereador Teodoro Aragão? É, lamentável essa tragédia, Caxias hoje perde um grande filho, um grande amigo, Teodoro Aragão foi um cidadão que contribuiu muito para o nosso município, foi um excelente presidente, democrático, um amigo que escutava, contribuiu muito para a nossa cidade. Então eu só lamento, só tenho a encristecer, Caxias hoje está de luto, vou perder um célebre amigo, irmão, preocupado por sua cidade. Eu estava falando que até quando você estava recebendo o título de cidadão, o sargento Mesquita me falou que foi um dos momentos em que ele estava mais radiante, incrível, né, como parece pressentir algo, sei lá, incrível. Impressionante a maneira como ele conduziu o seu discurso, chamou todos nós a atenção, todos os vereadores se emocionaram, choraram, foi como se fosse uma despedida. Foi um dos discursos que ele já teve, foi o mais brilhante dessa noite. Maravilha. Obrigado, obrigado. O senhor pode falar alguma coisa também, vereador Darlão? Vereador Darlão, Meida, também teve uma convivência com o vereador Teodoro. O que você pode destacar nesse último momento de despedida do presidente do Legislativo Municipal? Tudo que nós iremos fazer aqui não terapêutico que ele representa para a cidade de Caxias, para nós vereadores, o presidente é ligado, o presidente realmente tinha compromisso, que sabia lidar com cada um de nós, sem distinção. Todo mundo aqui era igual para o Teodoro e o Aragão, então é um aspecto irreparável que só Deus vai confortar o coração de Caxias, da família e dos vereadores. Ok, muito obrigado. Vereador Charles, o senhor pode falar alguma coisa? Vereador Charles, realmente, muito emocionado aqui, da força, meu amigo. Vereador Mário Assunção, o senhor pode destacar? Qual a última mensagem que o senhor pode deixar ao vereador Teodoro? O senhor o vereador Teodoro quer sempre ter pressa para fazer as coisas para o bem da nossa cidade, para conseguir fazer uma Caxias cada vez maior, fazer uma câmara municipal mais atuante, fazer com que a cor de Caxias seja uma coisa que é uma coisa que é cada vez mais feita. E infelizmente Deus teve pressa de levar ele para ajudar ele, mas ele vai deixar aqui o seu legado, vai deixar a sua história e hoje ele entra para a história de Caxias como um dos presidentes mais atuantes da nossa legislatura e também como uma pessoa digna, uma pessoa honesta e uma pessoa que fez a história da nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui os demais vereadores. Eu falei agora pouco com o vereador Duval, mas se eu puder deixar mais alguma mensagem para o vereador Teodoro nesse momento de despedida também, com muita vontade. Grande homem, grande homem, grande ser humano, vereador atuante, presidente da câmara, que modernizou a câmara, trouxe a população para mais perto da câmara, proporcionou cursos profissionalizantes, interagiu com a juventude, com os idosos, com a terceira idade, com as crianças também. Ou seja, ele trouxe com grande satisfação todos os segmentos da sociedade para cá, para dentro dessa casa, proporcionando cursos, mas acima de tudo foi um presidente que sempre foi um bom mediador, sempre foi um bom companheiro, amigo, e que fazia tudo o que podia para ver a população de Caxias mais bem assistida. Obrigado. Vereador Chimenez, eu não queria abordar o ambiente político, mas automaticamente o senhor agora passa a ser o presidente da casa, né? Mas qual a mensagem que o senhor deixa para essa despedida do vereador Teodoro, de maneira precoce e trágica, realmente? Vai ficar sempre a imagem de um cidadão alegre, uma grande figura humana, um político de destaque no atual da política cachense, e que vai fazer muita falta a todos nós. Que Deus o tenha em um bom lugar. Vereador Cato Leque, eu acredito que tenha sido a pessoa que mais vivenciou o ambiente político da cidade dentro da... Ele e o vereador Chimenez, né? Que são dois, os dois com maior quantidade de tempo. O que que o senhor pode deixar de mensagem ao vereador Teodoro? Há homens que vão e são esquecidos. Outros serão eternamente lembrados pelas suas obras, pelos seus feitos e, sobretudo, pelo seu comportamento. Este que nos deixa hoje, esse companheiro, é um deles e está inserido neste contexto. Por ser um homem de características humilde e leal, ele não será só lembrado por esta casa, mas pelo todo o povo de Caxias. É uma perda lamentável, muito grande para todos. Esse momento vai chegando aqui o corpo do Teodoro do Aragão, vai parar aqui, depois a gente conversa com os demais vereadores. A gente vai acompanhando aqui a chegada do corpo do Teodoro do Aragão, todos os aplausos para o Teodoro.